Pessoal, que nem nós passamos aí para a beira do rio, você já anda com isso aqui no porta-malas. O meu porta-malas do carro já anda com tudo quanto é coisa, você já sabe. Onde nós vai, nós vai. Deixa o pai ver aqui. A gente já carrega tudo, ó. Para comer um peixe frito, para... Para fazer uma anarquia dessa na beira do rio, aí, que nós... A melhor coisa que tem no mundo, ó. O moleque vai pegando um peixe ali, direto, desse que nós está furtando, foi aqui na tábua, deixou ele furiar. E apareceu um amigo, vai comer também. E é top no mundo, não tem coisa melhor que dele. Já anda com o colete dele, ele está ali, ó. Ele sabe nadar, esse molequinha aqui aprendeu a nadar, vocês podem falar, se eu me dá o conto a história. Ele aprendeu a nadar, aí, de 5 a 6 anos, ia andar de bicicleta com 4 anos. E mete o pau e ele não enrospe nada. Então, leva, pega um molequinho desse aí, leva para um fulaberto de rio, traga o guaraná dele para ali. Vai no copo, ele toma, nós estamos aqui, tudo nas sombras, cuidando dele, na razinha, ó. Você viu, você vê, se tiver um peixe, uma coisa, você vê de longe, ó, com que a água clarinha. A varinha dele brincar, está ali, a linha que está passando aqui, a linha da coisa, aí, não tem coisa melhor. Isso é, família é isso, né? É você curtir, você ponhar para o povo ver, não, você não pode pôr, assim, você comer um peixe desse no aberto de rio, você não pode pôr num sentido de diminuir os outros, que não pode fazer isso aqui. O que eu quero falar é que todo mundo pode fazer isso aqui. Que você pode pegar um final de semana e fazer isso aqui. Ah, mas não tem rio. Comra duas tilápias, é o suficiente para você comer com a sua família. Vai, vai gastar cinquenta reais. Não tem problema nenhum, ó, o prazer da vida é esse, é você comer e passar um dia, mais uma sombra dessa aqui, ó, capa minha, não a ver de um rio ou de outro daqui, você vai ali, nem que você não pula, não se apinta lá, senta ali, toma um banho, água corredeira, para lá, você cuida a molecada aqui, brinca e pronto, acabou. Entendeu? É isso que eu falo para vocês, que é barato. Traz um arroz de gás, um negócio, já faz um prato ali, e quem engole, que nós só vai comendo esse, né? E vai tacando um peixe por cima, um creminho de ar, já vem de casa, porque aqui não tem como bater, você já sabe disso, estamos no meio do mato. E é isso aí que eu falo para vocês, que é barato, e eu não faço aqui para falar que vocês não podem fazer, eu faço para mostrar que vocês podem fazer isso aqui. Faz um fogareirozinho desse, que não cabe nunca aí embaixo. Um litro e meio de ar, custa cinco real. Põe atrás de um troço assim para não... E um litro que já caiu na orelha aí, que você acha no ferro velho, manda o cara tampar o fundo, tá com um litro de óleo aí, e passa a tarde com a família, na paz de Deus, você não precisa mais que isso para ser feliz, tá bom? Quem quiser ir para o shopping, vai, eu não tenho nada contra, né? Lá é um lugar bom, deve ser bom também, eu nunca fui, não mexo com isso. Mas nós ficamos nesse modelão aqui, perto do rio, tomando uma cerveja, esse tomando um guaraná, a pinga está aqui, o piratinho. Olha lá, me fregava para dar uma beijada. Faz dia que o povo fala que eu não toque, vocês não já tem um golinho aqui, mas eu vou completar. Um abraço aí para o Bilico, para o Anderson, para o Ivo, que tem dado uma mão grande para nós, esse povo aí, tá? Que Deus cuida de vocês nesse mundão aí, e para todo mundo que faz parte do Rancho dos Amigos. Um abraço para todo mundo. Se você quiser entrar no nosso grupão do Zap, saber por onde nós andamos, o que nós andamos fazendo, tempero que usa e como é que está a coisa andando, você deixa seu número no privado, não é que põe você lá. Se você aguentar, você fica. Se você não aguentar, você cair fora. Falaram que é para tocar o sino agora com a faca do Reginaldo. Gravato Samuel Vidal aqui, ó. Top do mundo. Tchau e obrigada. Fala aí, Samuel. Tchau e obrigada. Um abraço, pessoal. Vou comer um peixinho aqui para o Samuelzinho, depois eu vou ter que tomar um banho aqui, porque se você vir num rio desse e não der um mergulho nesse negócio aqui, aí você pode abandonar. Já vou pinchar o chapéu para lá, dar a última beijada e vou pular ali. Eu e o Samuelzinho e a mulher vamos tomar um banho, tá? Não tem jeito de gravar para vocês, porque não tem quem grava. Mais um abraço para vocês. Esquenta o fogão. O fogão, o fogareiro, que eu acho que já está no doze o trem, ó. Nós também só frito, o que nós vamos comer mesmo. E eu dei se tiver um por aí também, nós já reparto um pouquinho, né? Que não custa nada, ó. Que não custa nada, ó.